Graças e Pai da Passez dos Cristos, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho, no canal no Youtube, professor psíquico do Google Carlos Alves A nossa mensagem hoje fica em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, que diz, glória a Deus Paulo, glória a Deus, aleluia Bom, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faça, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico E avançando para que estão diante de mim Então essa foi a leitura que eu fiz, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 Então agora vamos ver a meditação agora Paulo se acha como um atleta em uma corrida, aleluia Totalmente concentrado no que faz, ar, aleluia Afim de não ficar aquém do alvo que é Cristo No que faz, aleluia Isso que se estabeleceu para a sua vida Esse alvo era a perfeita união entre Paulo e Cristo Sua salvação final e sua ressurreição entre os mortos Primeiro, era a motivação da vida de Paulo Receber a vislumbre da glória de Deus E no céu, e resolver a sua vida inteira Pela graça de Deus Estaria voltada para a resolução E avançar com toda determinação E finalmente, aleluia Chegar ao céu e ver Cristo face a face Dois, semelhante determinação É necessária a todos nós No decurso de nossa vida Há todos os tipos de distrações e tentações Tais como os cuidados Deste mundo, as riquezas, os desejos Ímpios que ameaçam sufocar Nossa dedicação ao Senhor Necessário é esquecer-se Das coisas que atrás ficam Aleluia O mundo iníquo Aleluia É nossa velha vida do pecado E avançar para as coisas que estão adiante Há salvação completa e final em Jesus Cristo Então se nós queremos chegar Alcançarmos o alvo que é Cristo Nós temos que esquecer a vida de pecado Pedir a misericórdia do Senhor todos os dias Para nos afastar da aparência do mal Se você ainda não aceitou a Cristo Como seu único super salvador Faça ainda hoje Porque só diz que Cristo é o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao paz se não for por ele Que o Senhor venha trazer cura, libertação Transformação e renovo nesse dia Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia